Entre os poucos estabelecimentos que sobreviveram ao longo dos anos em Flores da Cunha, um deles é o famoso mercado baçanese, que é conhecido por muitos florences como shopping baçanese, por comercializar uma variedade de produtos e manter a característica dos armazéns antigos, chamados de secos e molhados. De propriedade de Ernesto Baçanese, o comércio surgiu em 1976, quando o florence e dois amigos, Ulisses Schiavenin e Natal Coloda, decidiram comprar um terreno na rua Júlio de Castilhos. Bem na esquina tinha uma casinha velha, até reformamos um pouquinho para poder morar lá, que praticamente não tinha banheiro só lá por fora, então nós construímos um banheirinho lá em cima e tudo, mas se não era uma casinha tipo colonial, antigamente. Tinha um porão velho embaixo que tu botava o depósito, porque era bem embaixo assim, bem grandinho, então aí tinha o depósito, mas era uma casinha velha, dizia a verdade, mas em outro lugar aqui não tinha, tinha o sol da, a casa sol da tele, mascarela e o vermelhão, vermelhão, mas estava trabalhando do lado de lá ainda. Depois tinha mais lá em cima, no longo, na saída, que tem aquela casinha velha que tinha um pouquinho de comércio, senão não tinha nenhum, nenhum, não tinha. Então a cidade era pequena, bem dizer, o povo eu acho que se tinha aqui 7, 8 mil e olha lá se tinha no município, naquela época lá, porque eu saí da colônia, eu até sentia, mas eu ainda sempre trabalhei lá. Trabalhava aqui, mas também ia lá. Naquela época lá, qualquer coisa que eles pediam, era difícil de não ter em casa, então, depois era tudo dentro das gavetas, assim, tinha que empacotar ela, não tinha nem saquinho plástico, era tudo papel, embrulhar era papel e tudo isso, não tinha nada. Tinha que pegar essas coisas aí com uma panzinha assim, mas se vendia de qualquer coisa, era da agricultura, era de comida, era de qualquer coisa, sempre se vendia. No final dos anos 90, após o término da sociedade, Bassanese abriu seu próprio comércio, o qual até hoje mantém as características do primeiro estabelecimento. Atualmente, é possível encontrar no local vários produtos, ferramentas e alimentos, além de abrigar um bar. Por mais que hoje são os sobrinhos de Ernesto, que cuidam das compras e vendas, ele não se afastou do negócio. E agora o problema é que é tudo aquele negócio de celular e computador, essas coisas, eu sempre trabalhei com a cabeça e a caneta, nunca trabalhei fora disso. Agora só controlo, mas de tudo controlar, mandar fazer o balanço todos os dias, de entrada e saída, fim do mês também, faço tudo, é direto. Então o controle é sempre meu, mas que faz as compras, que se vira de todos eles. Eu até que vivo, vou dar continuidade, eu sempre digo, vou controlar e vou dar continuidade. Depois que eu moro, eu vou saber o que vai acontecer mais. Tem que dar continuidade. Vamos ter sempre esperança boa, fé e ir para frente, que nunca desanimar de nada. Tudo vai de bem. Tá na sua mão economizar. App Meu André Aça, para toda a família.